Música Thaís, da Cicateria de Mulheres Então, a gente tem de que esse evento aqui é um evento com pontapé inicial para uma construção bem maior, que para nós é de fundamental importância que são as creches públicas no DF as creches públicas com recurso público e com pessoal público A gente entende que esse é um compromisso do governo com a sociedade e com as mulheres Então, mais uma bandeira nas nossas lutas e para as nossas lutas Então, é fundamental que cada um e cada uma participe, leve o abaixo-sinado para as suas casas, para os seus vizinhos, para a sua rua É muito importante que essa parceria aconteça Nosso êxito só se logrará graças à nossa participação em contato Meu nome é Martiniano Batista do São Distrito Sou conselheiro Tudalá, aqui na cidade do Itapuã Estamos aqui participando, juntamente com o síncrono desta grande campanha, Crest Char Não só no Itapuã, mas em todo o Distrito Federal É um direito E nós queremos que esse direito seja efetivado Na vida de cada criança do Distrito Federal Hoje nós temos uma demanda devastadora à procura de creches E aí o governo já recebeu o dinheiro E nós queremos que esse direito seja efetivado Começa aqui pelo Itapuã e vai em todo o Distrito Federal Agradecidos nós estamos A cidade do Itapuã está agradecida Pelo apoio dos sindicatos professores Nessa batalha junto conosco, com os conselheiros tutelados no Distrito Federal Nós queremos que esse direito efetivado Crest já no Distrito Federal As crianças têm direito constitucional Direito no plano nacional de educação A educação futil é um direito E é um dever do Estado cuidar das nossas crianças Se não cuidarmos de nossas crianças hoje Amanhã teremos que corrigir jovens e adultos Então se você quer um jovem sadio Quer um adulto produtivo Um jovem criativo Você tem que investir numa educação de qualidade Com as crianças Num espaço adequado ao desenvolvimento dela A creche é um desenvolvimento É um espaço que a criança vai aprender a desenvolver suas capacidades E é na creche com qualidade, com carinho, com zelo Nós vamos ter um futuro melhor para nossas crianças e para o nosso Brasil Avante, creche pública já e de qualidade para todas as crianças do Brasil É um direito da criança, é uma obrigação do Estado Obrigada Eu sou professora, diretora do CINCO e coordenamos a Secretaria de Mulheres e Sindicato O CINCO eu trouxe agora uma campanha que é uma campanha muito delicada Uma campanha que mexe com crianças E nós fazemos a defesa A comemoração agora é o dia 12 de outubro As crianças têm muito o que comemorar As vias de alegria E nós entendemos que tem a falta das crianças Principalmente as crianças da comunidade mais carentes É uma creche Uma creche pública de qualidade Lá pertinho onde elas moram Lá para que dá suporte Para que as crianças possam entrar lá, passar o dia, ficar Ser educada O nosso desafio agora é cobrar deste governo Se comprometeu em campanha Se comprometeu quando assumiu, quando ganhou Que disse que ia construir um IDF e feita a creche Nós queremos que as creches venham Para que as mães possam ir para o seu trabalho Querem que o seu direito de trabalho Mas que as crianças também têm o direito da educação A creche pública é um direito da criança É um direito da mãe, é um direito do pai E é um dever do Estado E é essa tarefa agora do CINCO É pedir o apoio a todos os professores, professoras, a sociedade E pressione o governo Para que já, para que já comece a acontecer as festas Nossa campanha é creche pública já O futuro começa aqui É creche pública De qualidade, integral Que proteja e desenvolva a criança E que atenda os direitos da mãe trabalhadora Do pai trabalhador É uma reivindicação histórica De sindicatos, de partidos políticos De movimentos feministas, de movimentos sociais Eu sou Lúcia Santis Sou orientadora educacional Uma escola rural Que atende 70% das crianças Do Itapuã Que é a escola clássica do Rio de Janeiro E nós temos atuado em rede Na luta por alguns direitos da comunidade Que são negados ou violados como direito da criança Porque nós temos mais de 5 mil crianças Só no Itapuã necessitando de creche E muitas vezes a criança de 8, 9 anos Que é infrequente à escola Ele é infrequente porque ele está cuidando dos seus irmãozinhos menores E quando a gente vai acionar Porque ele está tendo o seu direito à escola Esses de 8, 9 anos Negligenciado Porque é um direito da mãe como trabalhadora E um direito da criança Olha, eu acho muito importante a questão deste evento aqui Porque para a gente mãe que tem filho pequeno Até 5 anos de idade A gente tem uma necessidade muito grande Em relação ao creche, escola infantil Meu filho tem 4 anos, ele vai fazer 5 Eu corro atrás de escola todo final do ano Faço célula de matrícula e não consigo Creche aqui no Itapuã é muito difícil porque não tem E o que acontece? Eu estou cuidando mais de 3 meninos Porque minha amiga foi trabalhar Ela não tem creche, não tem onde baixar E eu estou fazendo o trabalho como se fosse uma creche Olhando o menino em casa Para poder ajudar a minha amiga a poder trabalhar E sim, a gente vai revezando E lá está vocês E aí Eu acho que a gente vai fazer o trabalho E aí Eu acho que a gente vai fazer E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.